A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo Somente Escuta. Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui reunidos para mais um evento TOTS Responde. Hoje a gente está aqui com o pessoal da linha de produto do RM, do módulo RH. O foco desse TOTS Responde é para falar sobre a portaria 671 na questão de controle de jornada. A gente sabe que essa portaria foi extensa. Ela trata várias questões do Departamento Pessoal do Recurso dos Humanos, mas a gente vai focar na questão de controle de jornada, que é uma questão que teve bastante impacto também aqui dentro da TOTS. Então, alguns recadinhos para a gente começar. Os microfones de vocês vão permanecer fechados. Somente os palestrantes vão estar sendo ativados. Vocês interagem com a gente pelo chat. Esse webinar está sendo gravado. Eu vou disponibilizar para vocês depois na ferramenta lá no Espaço de Legislação. Vou mostrar para vocês onde fica hospedado o vídeo, tá bom? Os materiais, tanto o meu como o pessoal que vai participar do webinar, já está aqui na ferramenta. Vocês podem ir ali naquela abinha documentos. Já tem alguns documentos lá. Três documentos disponíveis para download. Aí vocês podem acompanhar no monitor de vocês, tá bom? Acho que de aviso é isso. Vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Milena Greg. Eu faço parte do time da consultoria de segmentos. A gente fica alocado na matriz em São Paulo, tá? A consultoria de segmentos, ela é uma consultoria interna, tá? Da TOTS. A gente presta a consultoria para os nossos TOTS, tá? Então, a gente ajuda eles na questão legislativa. Não só no RH, mas tem fiscal, contábil e aí por diante. A TOTS, na parte de consultoria, a gente representa a TOTS em alguns grupos, tá? De estudo, junto com a Receita Federal e assim por diante. Então, o pessoal da consultoria, né? Eu estou ali, eu represento, eu faço parte do GT 48, que é o GT piloto, né? A gente tem o GT confederativo e homologação do E-Social, do projeto E-Social. E com essa portaria 671, a gente também tem um grupo, tá? Que o E-Social acabou se prolongando um pouco, porque a gente sabe, né? Que veio bastante mudanças aí nessa questão da 671. Então, a gente também montou um grupo para dialogar, entender melhor com o governo, né? O que eles estão propondo com essa nova portaria, tá bom? Eu tenho três anos na TOTS, eu sou formada em administração de empresa e eu tenho pós-graduação em gestão de recursos humanos. Então, a nossa agenda de hoje, eu vou falar, fazer um overview para vocês, tá? Nessa questão da portaria. Depois, a gente tem a linha de produtos da TOTS, da RH, que hoje é o RM, que vai estar aqui falando com vocês um pouquinho da questão de produto. A gente tem um convidado também, que é o Suricato, né? Ele é um parceiro da TOTS. E a gente também tem o pessoal do Cloquim. Vai falar com vocês rapidinho como que está a questão do Cloquim, tá bom? E aí, depois, a gente encerra com as dúvidas. O chat já está aberto ali, a aba de perguntas, tá? Se durante as apresentações forem surgindo dúvidas, vocês já podem ir colocando ali, mas no final a gente sempre reserva um tempo para responder, tá bom? Então, eu vou começar falando aqui com vocês, não da portaria, mas sim de um decreto, que ele foi publicado ali juntinho com a portaria 671, que é o decreto 10.854, tá? Esse decreto, ele veio regulamentar a questão da legislação trabalhista. Ele acabou instituindo, né? Esse programa permanente de consolidação, simplificação e desburocratização de normas trabalhistas em translegais, tá? Então, o que é isso? Eles montaram esse programa para fazer uma revisão em muitos decretos, instrução normativa, né? Ienes que a gente tem aí publicada, para tentar simplificar mesmo. Então, com esse decreto que foi publicado, eles já conseguiram ali revogar mais de 30 decretos, tá? Entre eles tem alguns atos, algumas instruções normativas também, tá? Para o quê? Tentar simplificar a vida das empresas, com tantas coisas aí que a gente tem no meio do caminho, com duplas interpretações, né? Então, o intuito deles é tirar essas questões também e até também para o governo conseguir monitorar, né? Para ver se as empresas estão conseguindo cumprir tudo aquilo que foi publicado em decreto, tudo que foi ler, se as empresas estão conseguindo cumprir, então, que eles consigam monitorar isso de alguma forma, né? Então, esse é mais ou menos o objetivo desse programa, tá? Esse decreto, ele não modificou nenhum dispositivo da CLT, tá? Desculpa. Ele só busca simplificar mesmo essas questões burocráticas que a gente tem durante o dia a dia, tá? E até dar uma diretriz melhor. Então, o que acontece? No decreto, ele é um decreto imenso, tá? Não sei se todos pegaram aí para ler, né? Ele é gigantesco, mas uma das questões que o decreto também traz é a questão do quê? Da jornada de trabalho, a questão do registro eletrônico, né? Ele menciona também, ele está ali amparado com aquele artigo 7.4 da CLT, que trata também essa questão do controle de jornada do trabalhador, tá? E aí, em paralelo, para completar, né? Tudo aquilo que eles querem mudar, o governo acabou publicando a portaria 671, tá? Essa portaria acabou consolidando as normas na questão do controle de ponto eletrônico, até para segurar, né? As empresas têm uma maior clareza na questão também do uso da tecnologia a favor, né? Das empresas, porque a gente sabe aí que com a pandemia as empresas tiveram que se reinventar em diversos pontos, a gente teve os colaboradores tudo em casa trabalhando, né? Como que a gente ia controlar essas questões, né? Muitas empresas saíram na frente, foi até a TOTOS, né? Com os seus dispositivos ali, conseguiu o quê? Auxiliar as empresas nessa questão de controle de jornada, né? De a empresa conseguir controlar uma jornada do trabalhador, ele trabalhando dentro da sua casa, né? O problema é que a gente não tinha isso, né? Explícito em nenhuma portaria, nem na 373 e nem na 1510, que mencionava que a gente podia, né? Fazer o uso da tecnologia dessa forma para controlar os trabalhadores, né? Independente que a portaria 373, ela mencionava, ela faz aquela menção do ponto alternativo, tudo, mas ela não falava de uso da tecnologia. Então, a principal mudança que a gente pode dizer sim que a portaria 671 trouxe foi a questão da nomenclatura dos Raps, né? Ela traz três tipos de nomenclatura para cada Raps e acaba trazendo uma forma de distinção, né? Na questão daquela gestão de controle dentro da empresa, né? Então, vou falar para vocês um pouquinho dessa questão dos Raps. Então, a portaria trouxe o quê? Ela trouxe uma nomenclatura nova, uma nomenclatura que não existia, que é a questão do RAP-P, o RAP-C e o RAP-A. O RAP-P, ele é uma nomenclatura nova e também um registrador novo, né? Que a gente não tinha isso antes nas outras portarias, né? Então, o RAP-P é o registrador via programa, né? Que é por computador. A gente tem o registro de ponto C, que é aquele registrador eletrônico de ponto convencional, aquele que fica na parede, que a gente marca o dedinho, né? E a gente tem o RAP-A, que é o registrador eletrônico de ponto alternativo, né? Que é o que já vinha ali na portaria 373. E aí, a portaria 671 explica melhor cada um desses tipos de RAP, tá? Então, vou falar com vocês aqui, mas um pouquinho mais detalhado sobre o RAP-P. Então, é o registrador de ponto por programa. Então, o que a portaria fala desse RAP? Ele tem que ser um registrador eletrônico de ponto por programa. Ele é um novo conceito, a gente não tinha isso. Ele foi criado por essa portaria mesmo. E ele trata do quê? De um software, né? Que é uma parte de um sistema que vai registrar o seu ponto, né? Da mesma forma, vai incluir também, como coletor de marcação, vai armazenar tudo isso, né? E ele vai ter o programa de tratamento de ponto também, né? A exigência do RAP-P perante a portaria, ele fala que para ser comercializado, para ter esse tipo, precisa ter algumas exigências. E uma delas é a questão do quê? Do registro, né? Desse programa, que é junto à INPE. Eu não sei se já ouviram falar o que é o INPE, né? Mas o INPE é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, as empresas de software que têm essa questão do RAP-P, ela precisa fazer esse registro junto à INPE, tá? Para poder comercializar esse tipo de programa, tá? Esse tipo de RAP é um RAP que ele vai ser executado em ambiente de novo ao servidor, tá? Isso está previsto ali na portaria. E ele, por ser um registrador eletrônico, ele também vai ter que emitir o seu arquivo AFD, tá? O AFD perante a portaria 671, ele teve atualização, tá? Está lá no seu anexo da portaria, ele tem um novo modelo, tá? Que vai servir para os outros RAPs também, mas o RAP-P também precisa fazer a emissão desse arquivo, tá? Do AFD, como também o comprovante de ponto do trabalhador em modo PDF. Se a gente for pensar lá, ah, o registro de ponto convencional, quando a gente bate o dedo, ele não sai aquele comprovante com os dados, né? Certinho, trabalhador. O RAP-P, ele não tem isso, né? Ele não solta um papel. Então, a portaria, ela prevê que o quê? Que precisa soltar um comprovante de ponto do trabalhador em PDF. O colaborador, ele não tem que esperar o fechamento da folha para ter acesso ao seu espelho de ponto, né? Então, ele, esses tipos de registrador, né? Do RAP-P precisa soltar o documento em arquivo em PDF, que vai ser o comprovante de ponto do trabalhador, tá bom? Para quando ele quiser consultar. Agora, falando do RAP-A, né? Que é o registrador eletrônico de ponto alternativo. A gente pode associar ele ali com a 373, que foi uma portaria que foi revogada, né? Então, a portaria 671, ela esclarece que a gente pode bater agora o ponto por celular, por tablet ou por computador, coisa que a gente não podia. Não é que não podia, né? Não tinha isso escrito em nenhum lugar. Então, a gente entende que, né? Se não está escrito, não pode. Mas hoje a portaria, ela traz uma clareza nessas questões, tá? O RAP-A, ela menciona que ele não pode sofrer as marcações, né? Realizadas pelo RAP-A, não pode fazer nenhuma alteração, nenhuma solicitação de ajuste, ou a questão de também restrição de horário. A gente sabe que isso, nenhum tipo de RAP pode, né? Nem o C, nem o P, mas o A eles trazem também ali na sua portaria, que por ele ser alternativo, né? Ele tem que registrar fielmente as marcações, tá bom? Como também, por ele ser um RAP-A, ele também vai ter que fazer, emitir, né, o seu AFD, quando solicitado por um auditor, tá? E uma coisa do AFD, que eu não falei na hora que eu falei do RAP-P, é o quê? Na hora que for emitido esse AFD, ele tem que vir com uma assinatura eletrônica, tá? Essa assinatura eletrônica, ela é uma assinatura digital, tá? Que ela é assinada através daqueles certificados digital ICP, tá bom? E aí, falando no RAP-C, né? Acho que pra gente até memorizar melhor, melhor, né? O RAP-C é aquele quadradinho que fica lá na parede, né? Onde a gente chega nas empresas, ele tá lá pra gente bater o dedinho, a gente bateu o dedo, ou digita a senha, ou o cachá, né? Esse é o RAP-C, que é aquele RAP convencional, né? É o RAP que era a vinha da portaria 1510, que menciona que é um equipamento eletrônico, né? Que vai ser utilizado pra fazer as marcações, que tem que imprimir aquele comprovantezinho, né? Que é amarelo, né? Que vai ser usado do trabalhador. Esse tipo de RAP, esse equipamento, ele já... Ele sempre foi mencionado, desde a portaria 1510, né? Que as marcações feitas não podem ser apagadas, né? Ele vai ter aquela entradinha do USB lá, se o auditor quiser ir lá, plugar e filtrar todas as marcações, e também a portaria já mencionava que o quê? Ele tem que ter o certificado do Inmetro, que é obrigatório, né? Com a nova classificação dele pra RAP-C, vindo pra portaria 671, isso não muda, tá? Continua tendo que ter a certificação, tá? Como foi mencionado, só que assim, tem algumas coisas na portaria 671 que a gente... Não vou falar que ela está mal escrita, né? Mas a interpretação dela está de uma forma mais difícil do que outras portarias que são publicadas por aí. Porque a gente teve uma dimensão de coisas que vem mudando, só que tem algumas coisas que eles não foram claros. E isso serve também pra questão do certificado no Inmetro, tá? Uma vez que a portaria 1510, ela foi revogada, tudo que estava nela também foi. E ali a gente tinha um processo de como fazer essa certificação junto à Inmetro, né? E a portaria 671 não trouxe isso explicadinho. Então, isso é até uma coisa que a gente vem cobrando do governo, né? Junto com os nossos grupos aí, que precisa ter uma melhor clareza nessa questão. Porque a portaria menciona que precisa ter esse certificado, mas não explica a forma que vai continuar sendo isso, né? Vai ainda ser lá pelo site, tudo certinho? A gente ainda não sabe. Como a gente não sabe como os auditores vão chegar lá também pra solicitar as coisas pra gente, né? Então, esse é um processo que está sendo aí encaminhado, né? A gente sabe que tem algumas exigências da portaria ainda que não entrou, mas a portaria em si já está em vigor, tá? Aí eu falei um monte de coisa aqui pra vocês, né? A portaria 373, 1510 foi revogada. E agora, né? O que eu faço com os meus registros eletrônicos de ponto que já tenho aqui na minha empresa, né? Eles continuam válidos, tá, gente? A portaria 671, ela revogou, sim, a 373, a 1510, mas ela deixa claro que todos aqueles felotes que a gente já estamos utilizando, que eles são homologados, que eles possuem certificados do Inmetro, eles continuam podendo ser utilizados, tá? O que não pode mais ser comercializado. Então, as empresas que fornecem esse tipo de registrador, tá? Elas não podem mais comercializar. Elas vão poder comercializar, sim, quando elas estiverem dentro das exigências, né? Das novas exigências da portaria 671. Agora, vocês, empresa, cliente, que já possui isso aí, não tem problema. Se está certificado, tudo certinho, pode continuar o uso, tá bom? Eu trouxe alguns principais pontos, assim, né? Que vinha da portaria, né? 1510, 373, na questão de mudança que impacta vocês, né? Cliente aí do outro lado. Então, o sistema CAREP, acho que muita gente já ouviu falar, quando a gente comprava um registrador eletrônico de ponto, a gente tinha que entrar ali no site do Ministério para cadastrar, né? No CAREP. Informar que a empresa adquiriu um relógio de ponto e fazer um cadastrozinho, né? Isso era uma exigência da 1510, tá? A portaria 671, isso cai por terra, não passa a não ser mais obrigatório. Aí vocês podem estar aí se perguntando, mas aonde está isso na portaria, Milena? Porque eu li e não vi nada. Realmente, na portaria, isso não é mencionado de uma forma explícita, né? Mas, por tantas coisas que a gente vê que está faltando na portaria, a gente vem pedindo muito junto ao governo para explicar isso de uma forma, né? Mas, como a gente sabe que, assim, portaria, uma vez ela publicada, não tem como ficar editando ela, né? Então, eles estão fazendo, como eles já fizeram lá atrás no E-Social, eles estão fazendo algumas explicações via FAQ, tá? Então, dentro lá do site do Gov.br, tem uma página de perguntas e respostas da 671, e eles estão vindo alimentando lá, tá? A última interação que a gente teve ali de atualização foi no mês 3. Depois disso, a gente não teve mais nenhuma pergunta e resposta publicada. Eu vou mostrar para vocês, para vocês verem lá o que tem, mas uma dessas questões do sistema Carep também está lá, tá? Então, hoje não precisa... Os relógios de pontos que forem adquiridos depois da portaria 671, eles não precisam fazer o registro, tá bom? E aí, vou falar com vocês um pouco dessas novas exigências, né? Que a portaria trouxe, que a gente tem aí algumas, tá? Então, a portaria, ela revogou a 1510, a 373, e ela também substituiu dois tipos de arquivos, tá? Que eram de outras portarias. Então, o AFDT e o ACJIF, eles foram substituídos agora pelo AEJ. Então, esse AEJ é o arquivo eletrônico de jornada, tá? Ele tem que ser gerado pelo programa de tratamento de ponto, tá? Para todos os sistemas que forem utilizados. Então, aqueles, né, vocês que usam um programa de tratamento, vai da TOTS ou de outra empresa, acho que aqui estou no DETOTS, né? Mas precisa ter, sim, a empresa de software vai ter que se preocupar nessa substituição, tá? Vai ter que tirar os outros dois, eu não digo tirar, né? Porque a gente sabe aí que tem, a gente tem coisas do passado, então a gente, mas a gente tem que substituí-los, né? Então, a gente tem que começar a gerar o arquivo AEJ. Esse arquivo, ele vai ter informações tanto do sistema de ponto que está sendo utilizado, ele vai ter todos os dados dos empregados, questão de horário contratual, ausência, as empresas que usam banco de horas também vai aparecer ali o banco de horas, tá? E o final desse arquivo, ele vai ter que conter uma assinatura eletrônica, tá? Essa assinatura eletrônica, ela não vai ser a assinatura da empresa, vocês clientes, tá? Essa assinatura vai ser da empresa de software, nós, TOTOS, esse relatório vai ter que ser assinado pela TOTOS, tá? Então, quem desenvolver ali, o fabricante desenvolvedor, que desenvolver esse arquivo AEJ, vai ter a assinaturinha dele ali, tá? Através de um certificado digital válido ICP, tá bom? O AEJ, gente, ele é uma das novas exigências, né? Como eu falei, ele ainda não está, como eu posso dizer, ele não está ainda valendo, tá? Porque esse AEJ, ele não é nem valendo, né? Ele, a portaria, ela prevê que as empresas de software tenham tempo, né? Para produzir esses arquivos, então, a portaria, ela entrou em vigor em fevereiro, e o arquivo AEJ, a gente tem até o mês de novembro, oito de novembro, para estar colocando ele no ar, tá bom? E aí, acho que depois, a Vivi vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. E aí, falando, né, também na questão que a gente já vem falando no slide anterior, sobre o programa de tratamento de registro de ponto. Então, a portaria, ela faz menção, né, da questão dos programas de tratamento, ela menciona que o programa de tratamento então é um conjunto, né, de registro de ponto, é um conjunto de rotinas, desculpa, informatizadas, que tem a função, a principal função é tratar os dados, né, questão de marcação de horário, entrada e saída, e que tudo isso tem que estar contido no quê? No arquivo fonte de dados. Então, os sistemas, os programas de tratamento de ponto, eles têm que gerar dois arquivos, o AEJ, e o espelho de ponto, e o AFD, tá bom? E todos eles têm que ser impressos em PDF e conter a assinatura digital eletrônica. Bom, continuando aí a questão da exigência, a gente tem essa questão de atestado técnico e termo de responsabilidade, né? As portarias 1510 e 373, ela já tinha essa questão de atestado técnico, mas não era de uma forma padrão, né? A gente não tinha um padrão, como a gente tem hoje um termo de rescisão, não existia um padrão. Então, as empresas se ajustavam da melhor forma que achavam. A portaria 671, ela trouxe isso, e também um dos seus anexos, um modelo de atestado técnico que as empresas, né, as empresas de software, as empresas que fornecem um registro de ponto, tem que acabar entregando esse atestado técnico também, tá? Então, é uma nova exigência. Ele tem alguns campos que são campos específicos. Lembra lá quando eu falei para vocês do RAP-P, que a empresa tem que fazer um registro no INPE? Quem forneceu o RAP-P na hora de entregar um atestado técnico sobre o RAP-P tem que ter esse registro no atestado técnico, tá? Então, tem algumas exigências aí que as empresas de software têm que estar se adequando, tá? O que que acontece? Esse atestado técnico, se a gente for ver na questão da íntegra, isso está até lá na página de perguntas e respostas do governo, hoje a gente não teria que fornecer ainda esse que já está na portaria 671, tá? Porque a gente ainda tem um tempo para desenvolver alguns tipos de relatório. Só que a gente sabe que tem muitos clientes aí que já estão ali renovando os seus acordos, né? Com os sindicatos por questão de utilizarem o RAP-A, enfim, né? E aí o sindicato acaba pedindo o atestado técnico de uma forma atualizado. Então, a gente já tem clientes aí batendo, né? Falando que precisa atualizar o termo conforme a portaria 671. Então, dessa forma, a Toto já se preocupando com cliente, a gente já se moveu aí, né? Então, aqui eu estou deixando para vocês, né? É um QR Code. Ele direciona vocês para a página do CST, que é onde vocês, cliente, abre chamado para atualização de termo, tá? Então, caso vocês precisem apresentar para o sindicato, o sindicato já esteja solicitando para vocês o novo termo, vocês podem abrir chamado com o CST, que eles vão atender vocês de forma individual sobre isso, tá bom? No documento que eu deixei na ferramenta também, tá? Tem esse QR Code, que aí depois vocês fazem isso com calma ou passa para o departamento responsável por essa questão dos atestados, tá bom? Bom, era mais de uma forma mais rápida, assim, queria passar para vocês só os principais pontos mesmo dessa questão da portaria 671. Hoje, esse evento é a primeira rodada, tá? então a gente vai ter eventos futuros, agora no mês de julho a gente já tem a segunda rodada, até porque a linha de produto vai ter coisas para apresentar para vocês mais para frente também, então a gente vai fazer uma segunda e terceira bateria, tá? As salas para o segundo, segunda rodada já estão disponíveis para vocês fazerem o cadastro, tá? Com o RM a gente já está programado para o dia 27 do sete, às 15 horas. Aqui, estou deixando o QR Code para vocês, que aí vocês podem fazer o cadastro, leva vocês diretamente para a página, tá bom? Que aí vocês podem já fazer o cadastro, a gente tem não só eventos da portaria, tá, gente? Para quem não sabe, a gente tem outros eventos também que envolvem fiscal, e-social e aí tudo diante, dão uma olhadinha lá na nossa página e se inscrevam. E aí, falando de portaria, como eu falei, a consultoria, ela trabalha só com conteúdo mesmo conceitual, tá? Então, a gente está ali todo dia, a gente está por dentro das novidades aí do que vai acontecer tanto na trabalhista, previdenciária e no fiscal, tá? Então, pensando para trazer uma facilidade para os clientes, a gente acaba construindo os conteúdos conceituais, né, para ajudar vocês no dia a dia. Então, a gente tem um acervo, tá? Esse acervo, ele traz conteúdos conceituais, então, a gente tem páginas ali previdenciárias, páginas de FAO, páginas de contrato intermitente, né, então, a gente acaba trazendo isso de uma forma até mais fácil de vocês entenderem, né, do que ficar lendo portaria e decreto, né, então, para ajudar vocês mesmo no dia a dia. E a portaria 671, a gente fez isso também, tá? A gente montou uma página centralizadora, vou mostrar aqui para vocês como que vocês fazem para chegar nessa página, tá? É uma página centralizadora onde a gente procura o quê? Deixar tanto a parte do produto como a parte conceitual, a parte para vocês abrirem chamado, tá? Então, para vocês acessarem tanto a página do espaço fiscal, onde vocês vão ter um monte de coisa ali conceitual, vocês vão através do tautos.com, tá? Aqui no sou cliente, espaço legislação. É uma área que não é logada, não é uma área paga, tá? Vocês podem aí ter acesso, compartilhar com quem vocês quiserem. Quando vocês acessam, ele vai abrir esse pop-up. Esse pop-up é para saber se vocês querem receber um conteúdo gratuito e ficar por dentro de todas as novidades. O que seria esse conteúdo gratuito? A consultoria, ela solta no mês, o RSS, que são todas as notícias, todas as mudanças que teve ali durante o mês e a gente também divulga os eventos que a gente vai fazer no próximo mês, que são os eventos Responde. Então, se vocês quiserem receber isso no e-mail de vocês, é só colocar o e-mail aqui e receber conteúdo, tá? Então, aqui entrando, a gente tem a página de eventos Responde, que foi o que eu até mencionei para vocês, vou abrir aqui numa segunda, que é onde fica todos os nossos eventos e nossas programações, tá vendo? Então, maio é aqui onde a gente está, a gente já tem programação de junho, que vai ter DTE, vamos ter ECF, julho, vamos ter a segunda rodada do DTE, vamos ter ECF também, vamos ter a portaria, tá vendo? A gente faz a divulgação dos nossos webinars aqui, tá? Voltando para a nossa página, a gente sempre deixa aqui as quatro principais obrigações, a gente teve a IRH, que estava entregando a RAIS, mas a gente tira essa página daqui, traz outra, a gente tem EFD, CD e aí por diante, a gente sempre trabalha com as quatro obrigações principais ali que entrega no momento, tá bom? Aqui embaixo a gente tem FAQs, FAQs são conteúdos, tá? Que a gente produz até para atender internamente, tá? As dúvidas dos followers, na questão de legislação, fica hospedado aqui, tá? Os destaques do blog, né? Que eu falei para vocês, são as notícias que a gente acaba publicando, acho que para vocês está parecendo um pouco desconfigurado, mas é o meu monitor, para vocês, não é assim que aparece, tá? Aparecem umas caixinhas bonitinhas, tá? Aqui para baixo a gente tem o RH Informa, que vocês recebem, né? Todo mês aí do time de RH, tá? E aí por que que eu entrei aqui? A gente tem calendário aqui em cima, vocês podem ver, esse calendário é um calendário de obrigações, tá? Isso pode ajudar vocês do RH nas empregas, ah, então quando que eu mando o E-Social? Quando que vence a minha GR? Quando que vence a DCTF? Aqui é um calendário, tá? Então, paga o salário quinto dia útil, mês que vem vai cair quando? Acessem o calendário, ali tem o filtro RH, bonitinho, tá? Por mês vocês conseguem ver, tá bom? RH Informa é a página do RH que vocês conhecem, né? Biblioteca, o que que é essa biblioteca? A biblioteca, ela leva vocês pra home lá do do YouTube, do Espaço Legislação, aqui é onde a gente hospeda os nossos eventos, tá bom? Então é só por aqui que vocês conseguem acessar, tá? Voltando, então, biblioteca. E como eu falei pra vocês, a consultoria, né? Se preocupem sempre que tá fazendo páginas conceituais, então aqui no nosso acervo a gente tem algumas páginas, tá? Múltiplos vínculos também, que é uma questão que traz bastante dúvida às vezes, né? Então a gente tem toda uma página conceitual aqui pra vocês cliente, tá bom? E aí, voltando, quero mostrar aqui pra vocês a página da LGPD, a página da social, e aqui, a página da portaria, tá? Ela tá hospedada nesse banner aqui, que é só vocês apertarem aqui, vocês chegam na página da portaria 671, tá? Então aqui tem tudo que eu falei pra vocês de uma forma escrita, não tem um podcast aqui, o que que mudou, registro de ponta, questão do programa de tratamento, arquivo EJ, o atestado técnico, tá? Também deixei aqui pra vocês, tá? Atualização do atestado, ó, quem precisar abrir chamada no CST, também pode ir pela página, tá? Aqui embaixo, a gente fez um comparativo, tá? Da 373, da 1510 e da 671, então se vocês clicarem aqui, dá pra vocês fazerem um download de um documento que fala o que tinha numa portaria, que foi revogado, que foi pra outra, e como que ficou agora, tá? ou pra quem não leu também a portaria, isso é bem interessante, tá bom? Voltando. Perguntas e respostas da portaria 671, lembra que eu falei pra vocês que o governo tá centralizando, né, isso dentro de uma página deles, então tá aqui a página, tá? São todos, o que não está bem claro na portaria, eles estão colocando aqui, tá? pra dar um norte aí pra gente empresa, pra gente conseguir produzir as coisas, tá? E aí aqui também tem um documento que vocês conseguem baixar, tudo isso que já tá na página do governo também tá de uma forma aqui pra download, tá bom, gente? A gente tá tentando aí fazer de uma melhor forma possível pra vocês querem por dentro. Aqui embaixo vocês encontram informações sobre o produto, tá? Então, aqui, TOTUS RH linha RM vai pra página da RM. tá? E assim por diante. Bom, gente, acho que era isso da minha parte, eu fico com vocês aqui no chat, tá? Pra caso de dúvidas e agora eu vou fechar o meu microfone e vou, vocês esperam só alguns minutinhos que eu vou mudar pra Vivi, tá? Vivi é da RM, ela que vai estar apresentando pra vocês a parte do produto. Obrigada, gente, só um minutinho. tchau, tchau. tchau, tchau. Melena, já tá mostrando a minha tela? Sim, já está mostrando, Vivi, certinho. Tá mostrando da portaria 671? Sim, aham, da RM. Tá bom. Tá bom? É, boa tarde, turma. Meu nome é Viviane, eu sou PO, né, dona do produto do Jornada RM e vim mostrar pra vocês hoje quais são os impactos da portaria 671 no sistema de jornadas. A agenda é o que mudou no ponto conhecendo os novos itens da 671, o infográfico, visão macro, vigência, plano de entregas dos produtos, plano de entrega do jurídico e o cronograma no momento do do TOTS Responde, ok? Ok, o que mudou no ponto? Então, nós trouxemos as regras que já existiam na portaria 1510 e 373, tornando mais fácil o entendimento com mais detalhes, principalmente para os registros A e P, foi o que a Milena já disse na apresentação dela. A partir dessa nova norma, o uso do controle do ponto eletrônico e sistemas alternativos são liberados para uso, autorizado por convenção coletiva e acordo coletivo do trabalho. Ok? consolidou de registro eletrônico de ponto e transformou em REP, registrador eletrônico de ponto com variações específicas. Então, o primeiro de registro de ponto é aquele registro de ponto convencional. De acordo com a portaria, ele é reconhecido como REP-C, aqueles relógios convencionais que a maioria das empresas utilizam. O REP-A, que é o REP-A alternativo, é um conjunto de equipamentos e programas de computador que tem a sua utilização destinada no registro de jornada de trabalho. No caso da TOTOS, ela comercializa o Cloquin e o meu RH que alguns de vocês já devem ter. E o REP-C, o REP-P, o que é o REP-P? É o sistema de registro do ponto, é o sistema que a gente faz a gestão daquele ponto. Então, é o ponto via programa que pode incluir coletores de marcação, armazenamento de registro de ponto e programa de trabalho de ponto. Então, nós temos aqui o TOTOS, o nosso, no caso, aqui é o sistema de jornadas RM, o RM-Cronos, e a gente tem aqui o nosso parceiro, o Suricato, que também faz esse registro e armazenamento de registro de ponto. Ok? Ok? Ok. E temos também a obrigatoriedade de registro do produto no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que a Milena também já falou. O que mudou no ponto? Então, nós temos que criar o novo arquivo AEJ, Arquivo Eletrônico de Jornadas, que ele vem substituindo dois arquivos que a gente tem hoje no sistema, que é a geração dos arquivos AFDT, o arquivo de fonte de trabalho, de dados tratados, e o ACJF, que é o Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Fiscais. Então, de acordo com a portaria, esse arquivo AEJ, ele tem que ficar disponível para a utilização em novembro de 2022. Então, os arquivos, os arquivos AFDT e o ACJF podem ser gerados até no mês 11. Depois disso, vai ser substituído pelo AEJ. A gente vai manter esses três arquivos por um tempo no sistema, e nós vamos colocar o AEJ, até mesmo por causa do legado, e depois a gente vai substituir esses arquivos lá. Alteração de layout AFD, comprometendo toda a sua antiga estrutura, que tiveram algumas alterações significativas. Esses REPs, que foram homologados pela antiga portaria 1510, ainda serem permitidos para utilização no modelo antigo do AFD, ainda ficará disponível no produto. para que o cliente possa utilizá-lo em sua integração, na importação de batidas. Então, a gente vai deixar ele lá e vai colocar o novo layout do AFD. Então, no sistema, nós vamos disponibilizar os dois layouts. O AFD que existe hoje e o novo layout do AFD que vai vir com essas alterações de REP, a inclusão do CPF, tem algumas alterações significativas para a gente fazer no sistema. Alteração no relatório do espelho de ponto, porque, de acordo com a portaria, é obrigatório ter o CPF do funcionário e a data de admissão. Então, nós vamos incluir isso aí também. qual foi o maior impacto dessa alteração foi a inclusão, a não obrigatoriedade do funcionário ter o PIS cadastrado. Hoje, quando a gente fala do AFD, todo o relatório e toda a importação que a gente faz considerando esse modelo, a gente utiliza o PIS como obrigatoriedade para a identificação do funcionário. Então, a portaria traz essa não mais obrigatoriedade e vai ser substituído pelo tempo pelo CPF dos funcionários. E como que vai ser essa alteração no AFD? Os empregados que possuem PIS, ele vai ser identificado com o zero na primeira posição do campo e o PIS completo nas próximas 11 posições. E quando o RAP, e quando o funcionário não possui o PIS e o RAP não faz a validação do PIS, é colocado nove na primeira posição e o CPF completo nas próximas 11 posições. E além dessa obrigatoriedade do PIS e a substituição do PIS pelo CPF, que o PIS passa a ser não obrigatório, tem aqueles empregados que não possuem PIS, mas o RAP faz a validação ainda do PIS. Como que vai fazer isso? Colocando o oito na primeira posição e os dez primeiros dígitos do CPF nas posições seguintes e na última posição o dígito do verificador do PIS considerando os dez primeiros dígitos do CPF. então isso daqui que eu acabei de falar esse último item o impacto é gigantesco aí na geração mas a gente vai trabalhar para atender toda toda essa legislação e toda essa alteração aí. E conhecendo os novos itens da 671 o que é o AEJ? A Milena já falou lá no na apresentação dela então é um arquivo que contém as informações relativas relativas aos pós-processamento dos dados gerados pelo RAP-C pelo RAP-A ou pelo RAP-P e deve ser gerado no programa de tratamento de ponto conforme o layout definido lá no anexo da portaria da 671 ok? Então o que é o atestado técnico em termos de responsabilidade? É um documento fornecido pelos fabricantes ou desenvolvedores do sistema no caso nosso é a TOTOS de registro de ponto e de programa de tratamento de registro de ponto à empresa usuária assinado pelo responsável técnico pelo equipamento ou programa e pelo responsável legal da empresa fabricante ou desenvolvedora afirmando expressamente que seu equipamento ou programa atende as determinações do artigo 89 da portaria 671 Preciso do atestado técnico e termos de responsabilidade o que eu faço? Então isso aqui é só para reforçar o que a Milene falou que a Milena falou quando necessitar do atestado técnico ou do termo de responsabilidade abra um chamado para a gente lá no CST e que o pessoal da consultoria vai responder para vocês junto ao jurídico tudo o que vocês precisam ok? Na nossa apresentação vai ficar disponível para vocês o link com as perguntas e respostas lá do governo que são as perguntas e respostas mais frequentes e também é o espaço nosso de legislação da portaria 671 Então vou mostrar aqui para vocês entenderem o infográfico dos produtos da TOTUS frente à portaria 671 Então quais são os produtos registradores de ponto que a TOTUS tem hoje? É o meu RH e o cloquinho todos eles todos os dois são identificados como RAP-A o RAP alternativo As parceiras que a gente tem a gente tem a telemática a telemática ela fornece o hardware registrador de ponto que é aquele relógio de ponto que a gente falou que é o convencional o RAP-C e o software de armazenamento desse registro do ponto que é o suricato e os RPs da RM da TASU o Proteus e o RM os RPs da TOTUS conversam com esses sistemas aí então a gente tem que mexer nessas integrações também e tem a solicitação de atestados na TOTUS e também para quem utiliza o suricato pode pedir também para o pessoal da telemática que eles vão eles estão participando também dessa agenda com a gente para falar como que faz essa solicitação de atestado para eles um ponto de atenção muito importante eu não sei se tem alguém aí que utiliza ainda o TSA que é o sistema aí de é registro de catraca é que era comercializado pela TOTUS esse sistema ele foi descontinuado e não será mais ele não vai ser evoluído não será mais adequado com as exigências da portaria 671 então é importante que quem tem esse sistema já pensar em mudar fazer uma migração aí para o suricato que é o nosso parceiro que tem a mesma proposta do TSA e a gente tem essa parceria então estará incompatível o TSA estará incompatível a partir de novembro de 2022 com os RAPS e o RP tanto o RM quanto o Proteus e o DataSul e eles não vão estar atualizados com o nosso com esse novo layout a gente não vai fazer nenhuma alteração então é importante pensar nessa migração aí durante esse ano e contatar a TOTS para fazer essa migração para vocês a TOTS reforçará o aviso no decorrer do período e comunicará a todos os clientes para fazer essas alterações no produto a visão macro de cada sistema e o que que a gente vai alterar na 671 então o que que se aplica aos sistemas de produtos TOTS então da 671 o artigo 81 parágrafo 2 o novo AFD que a gente já falou aí já deixou bem claro para o RAPPay e o RAPA a criação do novo layout AFD com assinatura digital do artigo 82 o novo AFD arquivo de fontes de dados para o controle de ponto tanto do DataSul quanto do Proteus quanto do RM então a criação do novo layout para importação para importação de batidas o AEJ que é o arquivo eletrônico de jornada que ele entra substituindo os relatórios AFDT e ACJF que vão ser descontinuados e vai ser substituído pelo AEJ aí tanto para todos os produtos DataSul Proteus e RM com assinatura digital também então vem a criação do novo layout AEJ as alterações no espelho de ponto que é obrigatório de acordo com a portaria vindo cabeçalho a data de admissão do funcionário e o CPF alteração do processo de importação de batidas considerando igual eu falei no slide anterior a identificação do campo PIS composto pelo CPF e nós temos que fazer também as integrações que são as conversas entre os sistemas tanto suricato quanto cloquinho para atender esse novo layout o que que se aplica ao jurídico é o atestado técnico e o termo de responsabilidade que vem no artigo 89 no artigo 91 tem o registro lá no INPE que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial criação do código hash fornecido pelo produto e criação do registro do software o que que aplica lá para telemática que é o nosso parceiro aí que fornece o sistema de tanto de relógio quanto de marcação de ponto é o artigo 82 o novo AFD que é o arquivo de fontes de dados exportação para o controle de ponto então a criação do novo layout AFD para exportação e a homologação também dos relógios da alteração junto ao Inmetro tem o artigo 91 que é o registro do do sistema lá no Instituto Nacional de Propriedade Industrial que também vem com a criação do código hash a criação do registro de software e o artigo 96 que é a alteração no processo de exportação com a identificação do campo PIS composto pelo CBF e a alteração na PI de integração com os RPs da TOTS e a vigência né acho que todo mundo vem assim essa vigência quando que vai entrar né cada parte dessa portaria o que que impacta no sistema o que que as empresas tem que ficar de olho aí para ficar de acordo com a portaria no produto tem o artigo 81 o que já está em vigor a partir do dia 10 do 2 então é o artigo 81 do parágrafo segundo novo AFD para o REP o artigo 82 o novo AFD arquivo de fontes de dados para o controle do ponto do DataSul Proteus e RM o artigo 96 alteração no processo da importação por PIS e CPF o jurídico para mandar o atestado técnico em termos de responsabilidade o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial no suricato que é o nosso parceiro é o artigo 81 parágrafo 2 o novo AFD para o REP-A REP-P o atestado técnico de termos de responsabilidade e o registro também no Instituto Nacional de Propriedade Industrial O que estará em vigor a partir de novembro de 2022 o artigo 93 que é o novo AEJ o artigo 84 que é a alteração do espelho do cartão de ponto no jurídico não possui e no suricato alteração no processo de exportação de PIS e CPF e alteração da PI de integração com o REP tanto no DataSul e Proteus e RM o plano de entregas acho que vocês estão esperando isso aí quando que a TOTOS vai entregar tudo isso então a gente separou em pequenas entregas que não vão impactar nenhum de vocês a gente está trabalhando junto com o governo junto com o nosso jurídico então a primeira entrega será em junho de 2022 que é do artigo 81 novo AFD para o REP e o artigo 82 o novo AFD para o controle de ponto então a solução de criação do novo layout AFD a gente vai disponibilizar em junho de 2022 no artigo 83 que é o novo AEJ que é a solução de criação do novo layout AEJ a gente vai entregar em agosto de 2022 alteração do espelho do cartão de ponto para entrar lá no cabeçalho a data de admissão e CPF também vamos liberar em agosto de 2022 e o artigo 96 alteração no processo de importação de PIS e CPF a identificação do PIS composto pelo CPF e as alterações nas APIs de integração tanto do suricato quanto do cloquinho que vai ser essa conversa de um sistema para o outro para fazer a coleta das marcações de batidas o plano de entrega do jurídico então tem o artigo 89 o atestado técnico em termos de responsabilidade já foi entregue então a gente já falou vou falar aqui de novo qualquer cliente que quiser solicitar para a TOTOS só abrir um chamado que a gente manda para vocês o atestado técnico e o termo de responsabilidade e tem o registro que a gente vai fazer lá no IMP que tem o prazo até esse mês aí de maio de 2022 o cronograma de momento TOTOS responde nós temos aí em maio compartilhando essas novidades aí para você hoje né de 3 a 5 depois em julho a gente vem de novo mostrar para vocês como ficou o novo modelo lá do AFD então vai ser dia 27 nesse mesmo horário conheça o novo em setembro a gente vai mostrar o novo arquivo a EJ dia 14 do 9 também nesse mesmo horário de 15 às 17 em outubro vai ser adequações lá no produto da TOTOS que a gente vai mostrar tudo que foi feito da portaria aí com todas as entregas então quem como a Milena já falou quem quiser se inscrever aí para o próximo para conhecer o novo AFD já está disponível inscrição para julho e depois setembro e outubro a gente vai passar aí posteriormente e aí nós vamos falar um pouquinho do Cloquim boa tarde pessoal quem me chama Maria Isabel eu trabalho na equipe Cloquim pode passar Vivi por favor então o que eu vou falar muito do que eu vou falar já foi falado pela Milena e pela Vivi mas é importante a gente ratificar atualmente o Cloquim ele está classificado como RAP-A RAP-A alternativo tá porém há um estudo em andamento para verificar a adequação do Cloquim para o RAP-P pode passar Vivi para quem necessitar do atestado técnico atestando que o Cloquim se enquadra como RAP-A a nossa equipe jurídica já está emitindo o atestado conforme foi falado pela Milena e pela Vivi basta abrir um ticket junto ao CST posteriormente após a adequação haverá uma nova emissão do atestado e a gente já está providenciando o nosso jurídico já está providenciando o registro do Cloquim junto ao INPI também para adequação ao RAP-P as alterações principais que houveram são essas nós estamos fazendo o estudo para verificar essa adequação e nos próximos webinars traremos o detalhamento dessa adequação obrigada além disso é importante colocar também no Cloquim que hoje o AFD que é é o reconhecimento do funcionário pelo PIS a gente vai fazer a alteração para ser reconhecido pelo CPF também e a integração do Cloquim para o RN que nós vamos ter que passar a verificar tanto o PIS quanto o CPF naquelas três formas que eu mostrei para vocês correto Vivi isso mesmo agora nós vamos falar um pouquinho do suricato peraí que eu vou passar para o Alessandro só um minutinho Alessandro posso finalizar aqui então Milena aí depois passo para ele já conclui né já concluiu desculpa desculpa porque eu vi só tem não tranquilo então as alterações no ponto no sistema de jornada RM são essas eu deixo aqui o meu contato meu nome é Viviane o meu contato é viviane.alves.com.br qualquer dúvida vocês podem entrar em contato entrar em contato com a Milena com o time que estava aqui estou à disposição de vocês ok então vamos lá agora para o suricato para a gente entender essas alterações e no final a gente vai respondendo aí as perguntas as dúvidas de vocês obrigada gente obrigada Vivi Alessandro faz um favor para mim eu estou vendo você duas vezes na sala abre o microfone para mim saber quem é você para mim passar a apresentação sou eu estou falando aqui pronto está com você obrigado bom pessoal boa tarde meu nome é Alessandro Salovics eu venho representando a fábrica de softwares suricato e a fábrica telemática que fabrica os equipamentos em parceria com a TOTS vou ser bem breve com os meus slides tem muita coisa aqui que eu vou mostrar que também já foi falado pela Milena e pela LabV e lá no final também aberto para tirar as dúvidas de vocês tá bom vamos lá bom aqui né falando só um pouquinho sobre a portaria aliás né já vimos isso algumas vezes sobre isso e o nosso intuito a portaria tem uma série de outras questões que envolve essa 671 mas o nosso intuito aqui é falar realmente sobre as mudanças que envolvem os meios de apontamento os apps mais uma vez aqui os tipos de RAP o RAP-C que é o convencional o RAP-A que é o alternativo e o P que é o programa a fábrica telemática ela entra em dois desses modelos o RAP-C convencional que é o equipamento que tem as impressoras que emite ali o ticket na hora que você aponta na sua presença e o RAP-A que é o alternativo que envolve os equipamentos inclusive de controle de acesso a portaria 373 que diz que eu posso com o coletivo bater o ponto por exemplo até numa catraca então esse é o RAP-A alternativo e eles continuam como produto da linha da telemática e também com o suricato tá bom? o artigo 96 fala sobre os equipamentos da portaria 1510 que é o RAP convencional o RAP-C com a impressorinha imprimindo o ticket que pode continuar sendo utilizado fabricado e utilizado sem nenhum problema sem nenhum risco à segurança da informação pelos dispositivos então isso é bom frisar também não tem nenhum problema continuar utilizando esse equipamento existe lógico um ajuste necessário que é na verdade no software que é a questão do PIS do CPF que foi falado algumas vezes nas outras apresentações então esses ajustes são feitos no sistema que geram as informações e uma coisa muito importante pessoal via de regra essa informação do PIS CPF pensando no suricato integrado com as três plataformas de regra da TOTS o Proteus e o Remedata Sul essa informação ela nasce lá no RPDRH então essa informação vem do RPDRH ela é integrada para o suricato e o suricato usa essa informação para os equipamentos mas também o suricato também será adequado para ter esses campos que podem ser alterados que podem ser utilizados na verdade no suricato para que eu tenha mais um lugar onde fazer essa alteração mas pensando na integração a gente acaba usando a informação que vem do RPDRH tá bom e aí aqui embaixo as informações lá sobre o posicionamento dos campos etc e tal também que já foi falado de forma bem clara pela Vivi na última apresentação então também não vou ser repetitivo em falar novamente sobre esses três pontos que ela falou inclusive de forma bem detalhada tá bom aqui sobre o prazo de adequação então todos já sabemos mais uma vez que as adequações estarão prontas até novembro de 2022 então todo o trabalho já está sendo feito visando essas adequações claro que muita coisa ficará pronta antes mas as adequações elas têm que estar completas até novembro de 2022 alguns impactos da portaria muito importante isso inclusão de um novo padrão de arquivo de fonte de dados também foi falado sobre essa questão do arquivo de dados o FD padrão 1510 e 595 e metro também já foi falado nas outras apresentações alteração do conteúdo do campo PIS para CPF também já falamos e mais uma vez frisando o Suricato também vai ter essa alteração dentro da da sua operação mas também vai receber isso nas integrações com os RPGRH para as empresas que possuem o RAP-A antiga portaria 373 vai ter a necessidade de ter um campo para o acordo sindical então lá no Suricato vai ter essa informação do acordo sindical quando a gente for usar o RAP-A quem que é o RAP-A o RAP-A pode ser o CEP que é um equipamento RAP sem a impressora o mesmo padrão de equipamento sem impressora para imprimir o TIC ou pode ser um equipamento de controle de acesso que a gente também usava o mesmo princípio as mesmas regras na 373 bater no ponto por exemplo numa catraca ou num equipamento que não seja um relógio de ponto de fato homologação de novos modelos de equipamentos de ponto aderente à nova portaria então mesmo mantendo a compatibilidade com o legado vai ter uma necessidade de manter o software atualizado para coletar batidas no padrão FD então isso vai acontecer na portaria 171 atualização das versões do suricato já instalados em clientes base para manter a compatibilidade então todas essas mudanças que vão ser feitas no suricato vão exigir uma atualização nos clientes que já utilizam o produto vão ter uma atualização para poder ficar compatível e cumprir todas as regras lá até novembro de 2022 e migração para clientes de base TSA a Vivi também falou com slide com outros tópicos muito importante então isso é muito importante também repetindo aqui o suricato é o produto que está entrando nessa lacuna do TSA TSA que era um produto do Datasul do produto Datasul então o suricato entrando nessa lacuna ele vai estar pronto para ser utilizado no lugar do TSA que não vai mais poder ser utilizado por conta da portaria e de algumas questões que não serão implementadas no produto cronograma de liberação então julho de 2022 o suricato estará compatível de forma configurável para as alterações do ajuste de PIS e CPF lembrando mais uma vez teremos isso no suricato em julho mas também teremos nas plataformas de RH quando a gente pensar na integração agosto de 2022 suricato com o módulo compatível ao RAP-P para equipamentos aderentes ao RAP-A o que quer dizer isso o suricato tendo os equipamentos RAP-A que são os alternativos podendo ser utilizados no suricato será necessário a certificação digital então em agosto isso estará pronto para que os equipamentos alternativos sejam utilizados com essa obrigatoriedade também em outubro de 2022 suricato compatível homologado com RAP-C da própria fabricante telemática que é uma empresa que faz parte do grupo e de mais fabricantes que realizarem a homologação no Inmetro ou seja tanto o RAP da telemática o RAP-C estará pronto pelo Inmetro mas também o suricato estará pronto para receber equipamentos que não são da marca telemática são de outros fabricantes mas que terão que estar dentro da regularidade e homologados pelo Inmetro e também claro compatíveis já com a integração do suricato hoje nós já temos equipamentos de outras marcas compatíveis com o suricato mas a portaria exige que esses equipamentos sejam revalidados reumologados dentro do suricato até novembro de 2022 tá bom? Bom pessoal é isso agradeço a atenção de vocês meu nome é Alessandro Salovics de novo sou de Alianças Estratégicas e está aí meus contatos meu e-mail meu telefone e agora também estou à disposição de vocês para responder as perguntas junto com o pessoal obrigado viu? Obrigada Alessandro pessoal a gente fica aqui no chat tá? Quem tiver dúvida pode compartilhar 1 2 3 2 3 5 Vou ler uma dúvida aqui que eu não entendi muito bem, então eu vou pedir para a pessoa complementar, tá? A Paula Morão, ela colocou aqui qual o prazo de validade do atestado técnico. A minha dúvida é o seguinte, porque hoje a gente tem um atestado que seria da portaria 1510 ou do 373, e a gente tem o que vai entrar da 671, tá? Então eu não entendi se você está perguntando se esse atestado tem validade, ou quando que entra o novo atestado, tá? Se você puder só complementar aí para mim, eu agradeço, tá? Porque o atestado em si não tem validade, tá? É um atestado que a gente está ali falando que o programa, o RAP, ele está homologado conforme as portarias, tá? Só que como a gente sabe que essa 671 tem algumas exigências, então ele vai entrar ainda, tá? Deixa eu ver, gostaria de saber se ele tem validade. É, então, ele não tem validade, porque ele é um atestado falando que o meu sistema está com as exigências da portaria 671, entendeu? Por isso que a própria portaria, ela deu um prazo para as empresas de software, né? Se adequarem até novembro, tá bom? É, então, aí eu vi que você complementou, né? Pois alguns clientes pedem o atestado e termos sempre atualizados, é, então. Porque tem alguns sindicatos que querem, né? Quando eles vão lá homologar por conta do RAP-A, o sindicato é uma exigência do sindicato, eles falam que eles querem um termo atualizado para poder fazer o acordo, entendeu? Então, isso sai muito do sindicato mesmo, tá? Ele não tem validade mesmo, eles exigem que seja um novo. Por isso que a TOTS até já, né, veio aí se mobilizando para começar a dar os atestados atualizados, porque a gente sabe que tem muito cliente aí que estava com as coisas dos acordos parados, porque o sindicato queria um termo atualizado, tá bom? Tá bom? Milena, tem uma pergunta aqui. A importação do arquivo AFD no RM será tanto pelo PIS quanto pelo CPF? Sim, tanto pelo PIS quanto CPF. Mostrei lá, são três opções. Ele vem com o PIS, só com o PIS, ele vem só com o CPF, e ele também tem uma outra forma quando o RAP, ele exige a validação do PIS. Então, sim, ele vai continuar, no novo layout também, ele vai continuar tanto pelo PIS quanto pelo CPF. Tem uma outra pessoa aqui perguntando, Milena, esse atestado técnico é para quê? Você consegue responder? Sim, então, esse atestado técnico é, como eu até falei para a Paula ali, ele é o sistema de ponto, programa de tratamento, ele fala que o quê? Que ele está apto às exigências da portaria, entendeu? Então, se quer ver, eu vou aqui compartilhar com vocês, a gente tem um tempinho, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para mim, porque acho que está com o Alessandro, né? Aqui, vocês estão vendo já, acho que eu não tenho o termo aqui, deixa eu ver. Aqui, esse atestado, está vendo? Então, está aqui, eu deixei no anexo para vocês verem. Como que é esse atestado, esse termo, está vendo? A portaria trouxe o modelinho, então, ele fala, na qualidade de responsável técnico, seria a empresa, né? E responsável legal pela empresa, aí aqui, ó, nome da empresa, CPF, né? Ele, atendendo ao artigo 18 da portaria, atesta e declara que o equipamento ou programa identificado abaixo estão em conformidade com a portaria, está vendo? Portaria 671. Então, ok, a TOTS, né? Falar como TOTS. A gente vai ter que preencher isso daqui, por isso que tem que ser, o cliente tem que abrir um chamado individual lá no CST, né? Porque aí a TOTS vai olhar o cliente tal e vai emitir esse termo ali com o nome da TOTS, com a portaria tal, a gente vai identificar o tal, cliente X, ele está utilizando qual o RAP hoje nosso, qual o programa que ele usa nosso? Está enquadrado no RAP C, no RAP A? O RAP P a gente ainda não está comercializando por conta das exigências da portaria, tá? Então, a gente está, o CLOQUIN, meu RH está no RAP A, então a gente vai identificar que o quê? Que o RAP A, né? Aí a gente marca de equipamento, aí não cabe a TOTS, porque a TOTS em si não, a gente não tem equipamento, né? Então, está vendo? Todas são informações que a portaria exige, tá? Então, fabricante, o número do registro junto à INPE, por que a gente não ainda está comercializando o RAP P? Porque a gente já entrou com o processo de registro junto à INPE, tá? Que isso tem que estar mencionado, está vendo, no atestado técnico, e isso a gente não tem ainda, a gente está em trâmite aí, está vendo? Mas é isso o atestado técnico, é a empresa de software falar que o quê? Ela está cumprindo as exigências da portaria, tá bom? Depois, se você quiser ver com mais detalhes aí, dentro da nossa página aqui, eu deixei o anexo, tá bom? Tá bom? Tem uma pergunta assim, o meu RH já está adaptado? Vale como o RAP A? O meu RH e o Clock In, eles têm até junho de 2022 para estar adaptado para o RAP A. E a gente está trabalhando ali, vamos colocar para vocês, até perguntaram como que a gente vai divulgar, então, essa é a primeira divulgação do nosso planejamento, de cronograma das entregas, a gente vai continuar trabalhando aí com as divulgações, todas as novidades, fazendo esses eventos para mostrar para todos os clientes, então, tem essa página aí que a Milena falou, a gente vai colocar todas as informações lá, com novidades do sistema, vai ser bem divulgado. Tem uma pergunta assim, o meu relógio de ponto não é da marca telemática, terei que mudar o relógio? Não, não precisa mudar. O seu relógio já, com certeza, ele já é validado pelo Inmetro, pode continuar usando o seu relógio aí, não tem problema nenhum. Sobre o layout de importação, a gente sabe que tem o legado aí que vai continuar com o layout antigo, para quem tem o AFD antigo, a gente vai continuar trabalhando com o AFD, o que é hoje, e o AFD é o novo modelo de importação da portaria 671, então, não precisa se preocupar. Muitas empresas estão utilizando o registro de ponto pelo aplicativo e que não possuem homologação com o sindicato, por entender que se enquadram na modalidade REPP. Quando fala utilizando o aplicativo, é o Cloquim ou o meu RH, que é aplicativos mobile, porque esses precisam ser validados pelo sindicato. O REPP, não. O REPP, não. O REPP, não. O RECP, não. E aí E aí E aí E aí Tem uma dúvida aqui ó Ao emitir o arquivo AFD para fiscalização, fui informada pelo atendimento TOTOS Por utilizar o meu RH e o clocking, que são sistemas alternativos, não tem obrigatoriedade da emissão Durante a apresentação foi falado que ele estará disponível para 671 Então, como utilizo tanto o meu RH como o clocking, o AFD passará a ser emitido? Passará a ser emitido em novembro de 2022 Que o clocking, o meu RH tem o prazo até novembro para ter essas alterações aí Haverá alguma mudança no meu app meu RH mobile? Sim, vai ter mudança sim Vai ter mudança para se adequar a novo layout do AFD E também a emissão lá Que o AFD pede a emissão da assinatura digital Então vão ter essas alterações sim Tem outra pergunta aqui Boa tarde, boa tarde, na modalidade home office É obrigatório ter autorização do sindicato para marcação de ponto remoto? Para a utilização do RAP alternativo? Precisa sim uma convenção coletiva, uma autorização do sindicato Mas acredito que com a pandemia não tenha nenhuma restrição Porque muitas pessoas ainda estão home office e vão continuar, né? Isso, mas é bom consultar o sindicato, né? Porque a gente sabe que cada sindicato trabalha de uma forma E muitos exigiram, né? A gente teve a 8ª 20ª cliente, né? Que até, foi o que eu falei no começo É abrir um chamado com a gente por conta disso, né? Então é sempre bom estar dando uma ligadinha no sindicato E ver quais são as exigências que eles têm, tá bom? E ver quais são as exigências que eles têm? Milena, tenho perguntando aqui, a favor Somente atestado para registrador, no caso do Cloquim Ou o sistema e... Eu até vi essa Eu não entendi muito bem Não sei se a Maria Isabel quiser dar uma olhada nessa do Ederli Eu não entendi Ou se ele puder complementar Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer Somente atestado para registrador? Ele quer saber se precisa de ter atestado só para o Cloquim Ou se para o RM também precisa Para o Cronos também precisa É que eu não entendo muito de sistema, né, gente? No meu caso é mais conceitual O atestado, o Cloquim, ele é um... Ele é um aparelho também, é isso? Eu acho que vocês já me explicaram algumas vezes Mas eu não... Oi, meninas Oi O RBI é o sistema que faz a... Na verdade Na verdade são atestados distintos, tá? Até onde eu entendo das portarias A portaria 1510, assim como a 373 Ela tinha a obrigatoriedade do atestado para o ERP, né? Então vocês já tinham um atestado Então ele usa o Cronos Ele tem um atestado Um termo técnico Atestado de responsabilidade do Cronos E o Cloquim, ele é o registrador de marcação Então enquadrado como o RAP-A Agora ele também tem que ter A partir de novembro, né? Esse atestado técnico para o Cloquim Então são dois atestados distintos Ah, é porque o Cronos, né? Que ele fala É um aparelho, né? É isso, né? Não, é o sistema É a gestão do ponto É o produto É o contrário, né? É a gestão do ponto Exato Então o Cloquim que é o equipamento É isso, gente? Isso Obrigada Vocês sempre me explicam Desculpa, né? Vocês sempre me explicam Eu fico meio perdida Meu negócio é conceito, né? Mas obrigado Acho que clareou aí, né? A dúvida De Deli O suricato é como um gerenciador? Vou responder, pessoal Tudo bem? Tudo joia O suricato é uma plataforma de gestão De segurança e controle de acesso Aliás, bem completa Gerencia as catracas de portaria Catraca de refeitório Entrada de estacionamento Os relógios de ponto Então todos os equipamentos São gerados pelo suricato As regras que envolvem Essa movimentação São gerenciadas pelo suricato E além disso Ele também Gerencia essa integração com o RH Ou seja Eu reaproveito Tudo que acontece no RH Lá no Proteus RM da Tassu Para usar nas regras De acesso E equipamento de ponto Do suricato E também Gerencio as marcações Ou seja Pego as marcações todas E devolvo para o RH Para ele poder usar Lá no tratamento Horas extras Banco de horas Etc Então E de forma geral O suricato é isso Tá? Aí Quem fez a pergunta Se precisar Por favor Entre em contato Para a gente fazer Uma reunião Mais detalhada Sobre o produto Mas no geral É isso Milena Também perguntaram Onde conseguimos Aquele documento Da portaria Com as mudanças Que tem aí No nosso portal Isso Você está falando Quem que fez Essa pergunta? O meu aqui Eu não estou conseguindo Ah tá Desculpa Porque eu respondi Um coloquei ali Agora eu estou vendo Que tem um outro Da Jaqueline Que ela coloca Então nós Como empresa Unidade Vamos receber Todo o cronograma De atualização Mudança Documento Que forem ocorrendo Aí eu acho Que é o que você Falou até no começo A gente está tentando Centralizar De uma forma Ali possível Vamos deixar tudo Ali naquela página Da portaria Mas vocês também Vão estar soltando Comunicados Dentro do TOTUS Ali do RH Informa Para isso tentar Chegar no máximo De cliente possível Acho que é isso Eu acho que a gente já Passou por todas Tem uma pergunta Ali pessoal Da Lina O MTE Já pode exigir Os arquivos A FD e a EJ No caso A nova versão? Não Não Ou a EJ Fala aí O EJ A gente tem o prazo Até novembro De 2022 Para ele entrar no ar Então Saiu esse novo formulário O AFDT E o ACJF Eles vão ser substituídos E vai entrar Em vigor A partir de novembro Então não Não serão exigidos Ok Tem mais algum aí gente Que a gente deixou Estão perguntando Aqui o Gabriel Está perguntando O suricato É considerado Como um RAPP Acho que o Alessandro Pode responder Não O suricato Em si Ele não serve Para apontamento Ele não é um programa Para apontamento Ele gerencia O RAPA E gerencia O RAPC Então o suricato É uma plataforma De gerenciamento Dos equipamentos Integrado com As plataformas De RH Então Não é considerado Um RAPP Não Não é programa Não posso apontar As marcações No suricato Eu tenho Os equipamentos Ligados ao suricato Para poder Que isso aconteça Então eu tenho O RAPA E o RAPC Ligados ao suricato Tem uma aqui Que é bacana Existe obrigatoriedade De adesão Dessa nova portaria Ou ela é facultativa Não Não é facultativa Todo mundo Já tem que Trabalhar Nessa portaria De acordo Com aquelas Datas Que nós passamos Tem uma Da Viviane Aqui Ela pergunta Meu relógio de ponto Não é da marca Telemática Terei que mudar Eu respondi Não Não precisa De mudar Problema nenhum Não precisa De mudar Pode continuar Com seu relógio Até mesmo Tem que ter Nesse legado Porque O custo do relógio É muito alto Então Nós vamos continuar Trabalhando Com a importação Se tiver O layout AFD antigo A gente vai continuar Com esse legado Até que tudo mude Para o novo formato Então Não tem problema Nenhum Não precisa De mudar A gente tem Alguns minutinhos Ainda Se ainda Tiver dúvidas Vocês podem Colocar aqui Só para complementar Pessoal A resposta Da Vivi O produto Que é parceiro Da TOTOS É o Suricato Que é a plataforma De gestão Os equipamentos Nesse caso Coincidentemente Uma empresa Que faz parte Do grupo Também fabrica Os equipamentos Então Mas Pode ser Todos Qualquer equipamento Do mercado De MEP Enri, MADS Top Data Control ID E etc E se quiserem Olhar Da telemática Com o Suricato Claro Lógico Sem dúvida Temos a nossa parceira Que vende Comercializa Esses relógios Também tem Os alternativos E a integração Nativa Com sistemas Todos os sistemas Da TOTOS É isso aí Obrigado Vivi Obrigado Obrigado Sem dúvidas Pessoal Não tivemos Mais nenhuma Interação A gente tem uma dúvida Do Sidney E aí Acho que vocês Como equipamento Podem responder Quer saber Sobre a validação Tem alguma previsão De perder a validade Dos equipamentos Antigos Ou será Será por prazo Indeterminado A sua validade Olha Uma boa Pergunta E eu Sinceramente Não tenho Uma resposta Exata O que eu sei É que os equipamentos Continuam valendo Aliás A gente tem Clientes com equipamentos Desde a primeira Do primeiro equipamento Validado No início da portaria 1510 Utilizando Eu acho Que não tem Nenhum problema Mas É uma pergunta Extremamente importante Vou procurar saber Mas eu acredito Que não Porque Você imagina Tem muito legado Em funcionamento Não acredito Que vai perder A validade Do equipamento Não É caro É mais um fabricante Mesmo É Exatamente É caro Não é barato Então O que a gente Tem como obrigação O fabricante De revalidar novamente Com as novas mudanças Mas Como diz Não comercializar Os antigos Exatamente É isso aí Mas os antigos Eles continuam valendo Conforme Aquele artigo Que estava na apresentação Acho que é 96 Se não me engano Enfim E nós vamos manter No legado Se a integração Na importação For via FD Com layout Que já existe Hoje A gente vai manter Porque tem esse legado Que a gente sabe Que tem Que é caro Que é custoso Mudar Fazer essa troca Então a gente Vai manter Isso daí E vai manter Funcionando Não precisa Se preocupar É isso aí Ó Alessandra Mais uma Aí pra você Viu Boa tarde Boa tarde a todos Para as mudanças No suricato A empresa terá que abrir Chamada Ou a própria suricato Que vai cuidar De todas as mudanças Boa pergunta A partir de julho Acho que é a primeira mudança Já pode começar A abrir chamado Para atualização Do produto Claro que As mudanças São gradativas Até outubro Mas já em julho Já tem uma mudança Que não é a mudança Mais significativa Mesmo porque Como eu disse Aquelas informações Do CPF E PIS Elas são informações Que via de regra Ela vem lá Do RP de RH Então teoricamente Vai só passar Pelo suricato O suricato Vai usar essa informação Para o equipamento Mas também terá Essa possibilidade De mudança Dentro do suricato E isso vai acontecer Agora em julho Então já é Um prazo Que pode ser solicitado A atualização Via chamado Via ticket Legal A Lina colocou Aqui Que no dia 28 de março Saiu uma medida provisória Que regulamentou O trabalho home office Ainda assim É necessário Um acordo homologado Pelo sindicato Para a categoria Para usar o RAP-A Sim, Lina A categoria Regulamentou O trabalho home office Que antes não Era previsto Na CLT A questão dos RAPs Isso que trata É a portaria 671 Tá? E quando ela fala Do RAP-A Ela fala Que uma das exigências Para a utilização Do RAP-A É que tem que ser Homologado em sindicato Tá bom? Então mesmo Com essa medida provisória Precisa homologar A utilização Do RAP-A No sindicato Ó Vivi Esse daí é pra você Viu? Mas não é nenhuma pergunta A Regina está falando Tanto pra Vivi Como pra Maria Isabel Que representa O Cloquim aqui Ela está falando Que eles estão Aguardando ansiosamente Para utilizar Os RAPs Meu RH E o Cloquim Sem a autorização Do sindicato Viu? Isso é pra vocês Meninas Será um passo a menos Nos processos Nos milhões de processos Que o RH tem Né, gente? Entendo vocês Por enquanto Nós estamos Correndo atrás Disso aqui Na TOTUS Até mesmo Porque A gente falou Né, essa Essa portaria Ela foi Um pouco complexa Então a gente está Correndo atrás Desses gaps Dessas dúvidas Né, que modalidade Que é? A gente pode manter RP? A gente vai mudar Para o RAP-A? Pode ficar tranquilo Que nós estamos Olhando junto ao governo O time da consultoria Está nos ajudando Aí E o que Se a gente conseguir mudar A gente vai Vai mudar sim RAP-A? Obrigado. Ainda temos alguns minutinhos, tá, gente? A sala está reservada até às 17, vocês podem ir mandando. Sabrina, como eu tenho que converter tudo certinho, até sexta-feira eu disponibilizo no YouTube para vocês. Obrigado. Acho que foi, né, pessoal? Agradeço ao Alessandro novamente, Vivi, Maria Isabel, obrigada pela parceria de vocês para a gente realizar esse evento, tá? Espero vocês na segunda rodada, na terceira, tá? Foi muito bom ficar com vocês aqui essa tarde, tirando dúvidas. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Helena. Obrigado a todos aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Até a próxima, né? Isso, até a próxima. Espero vocês. Até mais, gente. Grande abraço a todos e tudo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL